Olá, sacolas plásticas. Quem nunca precisou de uma para guardar as compras? O meio ambiente por inteiro que começa agora mostra como é o processo de fabricação, o uso desta praticidade e o impacto que causa no meio ambiente, motivo que leva diversas prefeituras a criarem leis que criam regras quanto à utilização. E ainda, as alternativas que garantem o transporte das compras com menos impacto ambiental. No nosso país é comum ir ao supermercado e usar as sacolinhas para guardar as mercadorias. Quanto maior a compra, mais sacolas em casa. Especialistas afirmam, esse dado serve como alerta. Isso porque, para o consumidor, o que é praticidade, para o meio ambiente é um perigo. Elas estão em todos os lugares. Depois das compras, representam uma praticidade. E as pessoas usam mesmo, sem cerimônia. Cada brasileiro usa por ano quase 800 mil. Dados do Ministério do Meio Ambiente apontam que no mundo são consumidas entre 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas plásticas por ano. No Brasil, cerca de 1 milhão e meio são fabricadas. Isso por hora. Achou muito? O problema é que essa produção em larga escala causa impacto. As sacolinhas estão entre as principais vilãs do meio ambiente. Depois de usadas, como será que são descartadas? Na natureza, é comum encontrar várias já em processo de decomposição. A maioria é largada de qualquer jeito na rua. E aí aumenta a poluição. Isso sem falar que entopem bueiros. Vão para rios e oceanos. E aí surge um grande problema. É muito importante que a sociedade se dê conta que o problema da sacola plástica continua não sendo a sacola plástica, e sim o seu uso. E, portanto, em alguma medida, nós precisamos tomar consciência de que cada um tem que contribuir fazendo o seu papel, portanto, reduzindo o seu uso, o seu consumo, dando um destino racional ainda daquilo que é consumido de sacolas plásticas. Porque, veja, você consome e deposita na rua, e deposita em qualquer lugar, numa vala comum, qualquer. E, portanto, isso é muito mais, digamos, impactante que o ato do consumo de sacola plástica por si. E quando as sacolinhas vão para lixões, o problema diminui? A resposta é não. O material retém a água, causando hipermeabilização do solo e dos depósitos de lixo. Resultado dificulta a biodegradação de resíduos orgânicos. A importância de chamar a atenção da sociedade, de chamá-la a uma responsabilidade solidária com as políticas públicas, isso leva tempo. É o tempo também para as indústrias, não é, se reciclarem. Porque plástico continuará existindo e, se depender de nós, nenhum problema. Não é plástico, é um produto importante, como o vidro, como o aço, como o ferro. A questão central é que nós possamos fazer com que a produção de plástico seja colocada naquilo em que ela tem menos impacto. No Brasil, existem localidades que criaram leis estaduais para reduzir e tentar acabar com as sacolas plásticas. Olha só a lista. As sacolinhas tradicionais nos supermercados podem estar com os dias contados. Pelo menos 13 localidades no Brasil têm adotado leis que proíbem ou limitam o uso. São legislações que determinam a substituição das plásticas pelas biodegradáveis ou por caixas de papelão. Quer exemplos? Em Florianópolis, Goiânia, João Pessoa, Natal e Recife, as normas são de 2008. Em Aracaju, Palmas, Rio de Janeiro e Teresina, as leis estão em vigor desde 2009. E desde 2010, há normas sobre o assunto em localidades como Vitória e São Luís. Em todos os textos estão previstas multas que variam em média de R$ 500 a R$ 5 mil. E olha o detalhe. Foi Belo Horizonte, capital mineira, que saiu na frente quanto à edição de uma lei estadual sobre o uso das sacolas plásticas. Em Belo Horizonte, a regra é usar o mínimo possível. A capital mineira foi a primeira do país a criar uma legislação que incentiva outras alternativas. A lei passou a funcionar em 2008 e não teve jeito. Os moradores precisaram se acostumar com a mudança. Nos mercados, por exemplo, o jeito foi trocar a de plástico pelas biodegradáveis, levar de casa ou usar caixas de papelão na hora de fazer as compras. Os números refletem a mudança de comportamento. Em 2012, eram usadas 12 mil biodegradáveis por dia. Antes da aplicação da lei, o consumo das tradicionais chegou a 450 mil. Sacolas biodegradáveis. Você já ouviu falar neste produto? A mensagem diz ao cliente que a sacolinha não é uma qualquer, é biodegradável. E isso faz toda a diferença na loja do Gustavo, no Distrito Federal. Há três anos, ele decidiu trocar as convencionais por estas. O processo mudou aos poucos e hoje só tem espaço para elas. Em vista do mercado estar com essa procura e preocupação com o meio ambiente e os órgãos de fiscalização também estavam pedindo uma redução do consumo, da utilização de produtos que venham ter um tempo de degradação muito longo, nós optamos em fazer esse investimento de trabalhar com a sacolinha biodegradável. E além disso, agregar nossa propaganda junto com ela, utilizando tinta à base de água que também não é poluente ao meio ambiente. Para Gustavo, a troca das sacolinhas foi investimento, apesar de custar cinco vezes mais. A qualidade dessa nossa sacola, por ela levar um material biodegradável, ela tem uma qualidade melhor e tem esse custo mais elevado. Mas isso aí é um grande diferencial, então nós pretendemos continuar com essa linha aí e até implementar a questão de embalagem das tortas com material diferenciado também, com papel ecologicamente correto. Mas afinal, qual a diferença entre as duas? O meio ambiente por inteiro traz a explicação. A sacolinha biodegradável é feita de matérias orgânicas, como cana-de-açúcar, milho, celulose e batata, por exemplo. Quando são descartadas, os micro-organismos ajudam na decomposição do material plástico. O processo de biodegradação pode demorar até um ano. Tudo depende das condições do ambiente. Já a sacolinha convencional demora centenas de anos para desaparecer na natureza. O excessivo consumo de sacolas plásticas é sempre um dado alarmante para nós. As sacolas plásticas impactam o meio ambiente, porque eles poluem os mares, poluem os rios, os cursos da água, são consumidos pelos animais, com isso eles morrem, não é? Portanto, temos aí nas sacolas plásticas um indutor de mortalidade maior de animais, de toda sorte. O mais, talvez, emblemático é a morte das tartarugas, não é? Marítimas, que acabam consumindo plástico e com isso morrem. Este corretor de imóveis tem preferência declarada pelas sacolas biodegradáveis. É o futuro, né? Tudo sustentável para saber de onde vem e para onde vai, e essa aqui é melhor, né? Para o planeta. Fenerini também apoia a iniciativa. Diz que a preocupação da empresa em contribuir com o meio ambiente faz toda a diferença para o consumidor. Só faz. A humanidade está despertando, né? De volta para a natureza, porque se a gente não se voltar para ela, ela nos cobra de forma muito cara. No cuida do meio ambiente, a resposta vem, é inevitável. E olha quem está no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro, Margarete Saboia. Ela que é artesã e trouxe várias peças feitas, sabe com o quê? Claro, com sacolinhas plásticas. Margarete, muito obrigada pela participação, por estar aqui. De nada, eu tenho o maior prazer em falar desse trabalho. Pois é, e é um trabalho muito interessante. A Margarete trouxe peças que a gente dificilmente imagina olhando assim, que são feitas com sacolinhas plásticas. Margarete, vamos mostrar para o pessoal que está assistindo ao programa. Pois é, aqui um porta-moeda, né? Isso, esse trabalho aí é feito com saquinho de pão de forma, porque eu utilizo não só o saquinho de supermercado. Eu uso saco de pão de forma, saco de fralda, saco de lavanderia, enfim, todo e qualquer tipo de saco plástico eu uso. Quer dizer, qualquer saco plástico na sua mão tem um aproveitamento. Eu transformo. Se você transforma. Eu transformo. Então, aqui só com saco de pão de forma. Quer dizer, aquele saco que você joga fora. Come o pão, joga fora a Margarete, tem uma outra destinação. Inclusive, cada peça é única por causa da cor, né? Ah, entendi. E aqui, levam o quê? Um saquinho? Não, aí deve ter aproximadamente uns cinco saquinhos que deixou de ir para o lixo. Pois é, a bolsa, vamos mostrar a bolsa. Essa bolsa aqui, ela é feita com crochê de saco plástico de supermercado. A tonalidade amarela é a linha que eu coloco para poder diversificar, mudar a cor. Esses pontinhos coloridos é a letra do supermercado. Além dessa peça aqui, eu tenho roupa. Eu sempre, eu não vendo roupa, eu faço para mostrar para as pessoas a capacidade que o plástico tem de transformar. E pega para você ver como fica super macio. Não, parece um tecido. Parece. Né? Uma saia. Parece. Quem acredita que é uma saia feita só, quer dizer, você utiliza uma linha aqui. É, o preto é linha que eu coloco para poder mudar a cor. Para mudar a cor. E dá para ver que é saquinho de supermercado, porque os pontinhos coloridos é a letra do supermercado. E essa peça aqui é o jogo americano sem linha, aqui é só o plástico. Aqui é só o plástico. Sem a linha, você consegue unir. É, aí é só o plástico. E me dá uma na outra. Na realidade, o trabalho não é o crochê, a técnica. O trabalho é fazer o fio. Porque, por exemplo, essa peça que é feita com linha tem que ter uma gramatura diferente do corte dessa que é só o plástico. Como essa daqui, ó, que é o saquinho de supermercado com linha, esse é o saquinho de verdura. Aqueles que a gente coloca a verdura dentro do supermercado com linha marrom. Tapete também, né? É. Isso aqui é só o plástico também. Não tem linha junto. Isso aqui foi uma aluna minha que fez. Eu dou muita aula em comunidade carente. É um trabalho que eu amo fazer. Adoro ensinar. Inclusive, quem estiver disposto a aprender, é só me procurar. Eu não tenho preguiça. Eu amo ensinar esse trabalho. Quem tem consciência de sustentabilidade, consciência de meio ambiente, consciência de tirar o lixo das ruas. Então, essas pessoas compram e pagam o preço que eu pedi. Eu fiz várias bolsas de saco de fralda para uma pessoa que me encomendava. Ela tinha bebê dela, tinha acabado de nascer. Todo saco de fralda ela me dava. Eu fiz bem umas oito bolsas de saco de fralda para ela. Então, tem gente que valoriza. Margarete, a gente vai ver agora um projeto desenvolvido numa universidade lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. As sacolas plásticas são reaproveitadas e viram, sabe o quê? Saboneteiras, réguas e outros objetos. E sabe de onde vêm as sacolas? Da Europa. Ideias eficazes e simples transformam a realidade. Um garoto holandês chamado Boyan Slet construiu o projeto The Ocean Cleanup, ou seja, limpeza dos oceanos. A tecnologia utilizada consiste em uma barreira flutuante que aproveita as correntes oceânicas para bloquear os resíduos encontrados no mar. 150 países fazem parte desse projeto. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Caxias do Sul já está engajado nessa ação. Os materiais recolhidos em até 3 metros de profundidade do Oceano Pacífico foram enviados para o grupo. Decidimos que íamos receber uma amostra, então, de 2 quilos, aproximadamente 2 a 3 quilos e nós iríamos avaliar e quantificar a degradação desses materiais, desses polímeros que estavam retidos nos oceanos e avaliar a possibilidade de reciclagem dos mesmos. A satisfação em fazer parte da busca pela solução de um problema mundial é visível nos pesquisadores. A nossa recuperação desses resíduos aí, eles têm uma aplicação tanto social, como econômica e também ambiental, fazendo todo o tripé que gera, então, na sustentabilidade. Eu entendo a engenharia ambiental justamente pela utopia de salvar o mundo, salvar os oceanos e tal e com certeza estou realizando esse sonho. Margarete, muito obrigada pela participação. De nada, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de um trabalho desses. Pois é, e daqui a pouco a gente recebe, sabe quem? O professor adjunto do Instituto de Química da Universidade de Brasília, Marcelo Moreira Santos. O bate-papo você confere daqui a pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Depois do bate-papo com a artesã, quem participa do programa é o professor adjunto do Instituto de Química da Universidade de Brasília, Marcelo Moreira Santos. Professor, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Professor, primeira coisa, o senhor acompanhou, o professor acompanhou aqui no estúdio a entrevista com a Margarete, gostou do trabalho, muito interessante, né? Muito bonito o trabalho dela. Já te adiantando, ela falou uma situação que ráfia, ela enganava as pessoas para falar que não era para sacola. É o mesmo material. Ráfia é polipropileno, é o mesmo material que feito sacola plástica. Então, ela não enganou ninguém. Então, ela pode ficar tranquila, né? E pode ficar tranquila. A situação, na verdade, que existe um preconceito de forma geral com a situação do plástico, né? O plástico é um vilão para o meio ambiente. Como é que essa questão do impacto do saco plástico no meio ambiente existe mesmo? Não existe, não é um mito? Claro que não. Não é um mito de forma alguma. Agora, é uma situação bastante estranha, né, para a gente entender. Vocês, com certeza, já ouviram falar que plástico demora 400 anos para se degradar no meio ambiente. E como que eu vou saber isto? Se plástico é um material da década de 50, 40, 50. Então, não tem 60, 70 anos no máximo? Então, como que eu sei que demora 400 anos? Meia parte do estudo é exatamente isso. Fazer o que a gente chama de aging, né? Envelhecimento, ver o quanto que ele degrada numa situação específica para saber que ele dura 400 ou 500 anos. Dentro desse estudo, deu para verificar esses impactos? Como é que ocorre? Se é a curto prazo? O que acontece? Na verdade, a questão de ele não se degradar tão rapidamente, né? Demorar muito. Então, por isso que é essa ideia de contraponto de plástico biodegradável, né? Para não ter o acúmulo. Então, a gente tem um problema mais amplo do que ser só de plástico ou não, que é de lixo, né? A civilização hoje produz muito lixo, né? E não reaproveita. Então, daí que vem toda essa ideia do meio ambiente, de reciclar material, não só plástico, mas tudo possível ser reciclado. O Brasil, por exemplo, em contraponto, é campeão mundial em reciclagem de alumínio. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de ter interesse econômico também para reciclar outros materiais, como o plástico. Essa questão da fabricação da sacolinha plástica, como é que começa? Como é que é, resumidamente, esse processo? Esses plásticos, né? Existe uma gama muito grande de plástico. O plástico que a gente está falando é polipropileno, polietileno, que vem do petróleo. Então, de um gás do petróleo, que é o etileno ou o propileno, então os plásticos vão ser separados, eu vou agrupar as moléculas deste gás com catalisador. Tenho um processo todo industrial para isso, e isso vai me mostrar, vai chegar no meu polímero. Então, polímero é a junção das moléculas, tá? Essa junção vai me formar, então, o que eu chamo de plástico, ou seja, várias moléculas desse gás, agrupadas, vão me dar o meu polímero. E esse polímero tratado fazendo filme vai ser minha sacola plástica. Eu posso fazer filme, eu posso fazer pote, eu posso fazer um monte de material com o plástico, tá? Esse tipo de plástico que veio do petróleo. Então, existe até uma outra situação que é o plástico não é renovável, tá? Então, hoje a gente faz sacolas de plástico também com celulose ou com outro material, então, de cana de açúcar, né? Rejeito da cana de açúcar se faz sacolas também, ou plástico. Essa questão dessa alternativa da sacolinha biodegradável, ela é realmente uma alternativa ou uma falsa alternativa de que se está preservando? Na verdade, existe até uma outra situação. Você fala sacola plástica, biodegradável, existe assim, gente mais radical que fala indústria papeleira para fazer sacola de papel também. Então, tudo isso, na verdade, está dentro de um contexto muito maior, que é educação ambiental. Não adianta a gente trocar sacola ou proibir se eu não tiver as pessoas educadas para poder saber o uso que eu dou. Professor, em São Paulo, a Justiça do Estado suspendeu os efeitos de uma lei municipal em vigor desde 2011, que trata da distribuição de sacolas plásticas. Ao mês, a Justiça de São Paulo decidiu que a legislação municipal que proíbe a distribuição de sacolinhas plásticas no comércio da cidade está de acordo com a Constituição Federal. A lei 15.374 foi sancionada em 2011, mas foi suspensa no mesmo ano. Na época, o Sindicato da Indústria do Material Plástico do Estado entrou com uma ação, pediu o fim da norma. O Tribunal Paulista determinou que a norma entre em vigor agora, no início de novembro. O meio ambiente por inteiro conversou com o diretor de produtos reaproveitáveis da Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis. Ele diz que a proibição do produto pode prejudicar a economia do Estado e provocar a demissão de quase 3 mil pessoas. O Sindicato de Plástico ingressou, na verdade, com várias ações contra vários municípios aqui no estado de São Paulo. A gente vê uma batalha desde 2007, onde municípios desejavam legislar em relação às sacolas plásticas, mais especificamente no banimento delas. Ao todo, foram 22 ações, 24, na verdade, que nós ingressamos e dessas todas tivemos êxito nas 23, exceto na ação de São Paulo. Então, o Tribunal de Justiça vinha deliberando que os municípios não podiam legislar em função até da particularidade que existe uma lei nacional que trata a questão dos resíduos sólidos através de logística reversa e que não podia ser fragmentado esse trabalho ambiental consumidor envolve uma série de itens. Então, o Tribunal já tinha falado o seguinte, a matéria é da competência da União. Por quê? Você não pode ter um município falando sim, o outro não. Até porque no próprio Tribunal, existem, existiu, a discussão já não está mais lá, 18 adins que se discutia a obrigação de dar sacolas em municípios que fizeram lei obrigando. E também o Tribunal decidiu que não cabia ao município também legislar para o sim. Então, nem para o não, nem para o sim. Nessa decisão específica, nós fomos tomados por surpresa exatamente pelo fato de que existia uma expectativa, até porque era a última de julgada pelo Pleno Tribunal de Justiça de Estado de São Paulo, que vinha aí com uma dinâmica de 42 ações já julgadas, no sentido de que o estado, a município não podia legislar. Para nossa surpresa, inclusive, foram 15 votos a 10, foi por maioria, que isso entendeu. Nós não entendemos até porque é macro para a região de São Paulo, nessa região nós temos Guarulhos, Barueri e Osasco, que tiveram leis com idêntica, posicionamento, enfim, a lei era idêntica à de São Paulo e que foram caçadas. Então, a gente sabe que não mudou as leis, não mudou a construção, não mudou as sacolas, enfim, estão tratando a sacola como espécie, na verdade é gênero, ela é embalagem e como embalagem, ela tem que ser tratada no contexto da lei nacional de resíduos sólidos. O que o senhor acha? São Paulo tem outras localidades, como a gente viu anteriormente, tem leis municipais, quer dizer, descobriu-se uma praticidade, a sacola plástica, o saco plástico, mas depois descobriu que é um vilão. Existe uma situação que é um vilão porque, o que eu estava falando anteriormente, é mal utilizado. Então, a situação é esta, as pessoas têm uma noção que a sacola é gratuita e que não é, na verdade o preço dela está embutido no preço de tudo que você compra e por ser gratuita eu posso dispensá-la imediatamente. Uma das alternativas que a Europa usa muito é vender a sacola, vende por um preço muito barato, mas vende, então você tem duas alternativas, você compra a sacola ou você leva sem sacola. Você comprando, você paga um pouco mais e isso desestimula as pessoas. Mas eu insisto que a questão não é a sacola em si, é a finalidade que você dá nela. Você jogá-la na rua logo depois de comprar o que você deseja, claro que vai ter problema de impacto ambiental imediato quase. Essa situação que algumas cidades estão fazendo, alguns estados inclusive, querem fazer é para forçasamente educar as pessoas a ter uma racionalização melhor do uso da sacola. É válido, porque a gente tem uma má ideia de como usar, essa que é a situação real hoje. Então, é válido para tentar melhorar essa situação que não é de degradação do plástico no momento, é o mau uso e o que acarreta esse mau uso. Agora, o senhor falou em outros países, eu queria perguntar para o senhor, esse hábito de utilizar e descartar inadequadamente, é só aqui ou isso em outros países? Não, isso é geral. Então, na verdade, é do ser humano, eu acho que é muito mais amplo. Então, quando você compra, você não descarta tão rapidamente. Então, na Europa, porque eles têm outro nível de educação, eles compram, mas se não comprassem, acho que eles teriam a mesma situação de descarte fácil. É o que as pessoas fazem normalmente sem perceber. É difícil a situação que... Eu sou educado de não jogar papel no chão. O hábito é mais forte assim, quando a gente está em sociedade vivendo e vê que todo mundo joga, você acaba jogando também. Então, a gente tem que se educar e se policiar o tempo todo. Se eu comprei, tem um valor para mim imediato, isso me lembra sempre, eu vou utilizá-la, reutilizá-la. Vou pegar em casa e vou fazer um lixinho para poder descartar, em vez de jogar junto um monte de sacola. Eu não vou pegar um monte de sacola, porque eu estou comprando. As pessoas pegam a mais. Então, eu preciso de três sacolas, eu uso cinco, sete. É de graça, eu vou levar muito e deixar guardado. Vou levar muito, eu vou guardar para depois, depois descarta ou joga e vai para o esgoto. Então, existe um problema de educação mais do que qualquer outra coisa. Alternativas, além da questão sacola biodegradável, o artesanato que recicla, que outras alternativas existem? Então, o artesanato é uma das formas de reciclagem. A gente tem, a gente separa a reciclagem basicamente em três tipos, primária, secundária e terciária. Primária que eu tenho uso semelhante do plástico que eu quero usar, então falando mais amplamente não só de sacola. Então, de sacola que vira sacola, esse é o meu reciclagem primária. Que é o que eu fiz, usei no mercado, depois usei de lixo. Isso. De sacola como sacola. É bem comum hoje, né? O secundário é que eu vou usar para um outro fim. Então, eu peguei a sacola e preparei as bolsas, a pochete, qualquer coisa que a Margareta está fazendo. Terciário, eu faço para um fim que é um pouco mais elaborado, que envolve energia. Eu vou, por exemplo, o que eu fazia? Preparar a partir de plástico combustível. E o quaternário, que é o último, que é aproveitar queimando. Que é uma alternativa muito poluente, na verdade, mas é um aproveitamento. A energia que está inerente do plástico, eu posso queimar e aproveitá-la. Professor Marcelo, muito obrigada pela participação, pelas informações. Eu que agradeço o convite, foi sempre um prazer estar aqui com vocês. Ok. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br A você, muito obrigada pela companhia e na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado. Eu te espero. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho